A CIDADE NO BRASIL São 72 graus, 35 minutos, 14 segundos, latitude sul. Isso nos deixa a 16 quilômetros do litoral da Antártida. Sim, senhor. O fundo mostra sinais. Devemos estar perto. Altere o curso cerca de 90 graus. Vamos rumir para a costa do continente. 90 graus à direita. Quatro dias sob esses campos de gelo. Eu ficarei contente quando sairmos daqui. Qual é o registro? Vários objetos, senhor. Ao nosso redor. Icebergs a esta profundidade? Veja. Freucandas, gyno. Amém. Quando siamo presso. Forrest Howdy. Vivo ceimi. Vivo ceimi nevolemmaya. Tempi. Ainda estamos a 150 metros. Mais de 18 metros até o fundo. Vamos descer a 300 metros. Elevação total em todos os arcos. Nivelar a 300 metros. Sim, senhor. Ainda claro. Parar máquinas. Maternível. Sim, senhor. Controle de danos relatório. Como poderia acontecer algo assim? Pensei que o gelo flutuasse. Você... Já colocou uma pedra de gelo num drink? Bem, o gelo afunda primeiro, depois sobe. Controle de danos. Estrutura em ordem, capitão. Os cubos de gelo devem ter caído de uma grande altura. Quer dizer que o gelo está se partindo na costa continental. A camada de gelo polar se partindo. Vamos subir e dar uma olhada. Kowalski, o que há à frente? Tudo claro acima, capitão. Até a superfície. Ejetar o laço principal. Preparar para emergir. Estamos chegando à superfície, senhor. Parar máquinas. Sim, senhor. Equipamento para frio, capitão. Obrigado. Senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. O céu está em chamas. A Cine Vídeo apresenta a extraordinária produção na 20th Century Fox. Viagem ao fundo do mar. Estrelando Richard Bazehart como Almirante Nelson. David Hedson como Capitão Cray. Versão Brasileira e ser São Paulo. Céu em chamas. Ator convidado David Stewart. Co-estrelando Robert Harris e Frank Marth. O calor está terrível. Vamos descer. O que está havendo lá em cima? É o que eu pretendo descobrir. Chefe, vamos descer a 27 metros. Sim, senhor. Preparar para submergir. Preparar para submergir. Tudo verde, submergir. Há alguma coisa no rádio, mas não é observatório. Sim, estamos ouvindo. Aguardar o Almirante Nelson. O Capitão McKenry do Pentágono, senhor. Alô, Mac. Está me ouvindo? Aqui é Nelson. Almirante, estou tentando lhe falar há vários dias. Estivemos navegando em silêncio pelo rádio. Tem alguma ideia do que está se passando aqui na região do Polo Sul? É parte de um cinto de radiação no Hemisfério Sul. Pegou fogo há 48 horas. Mas... mas como? Não tenho certeza. Mas um observatório da Nova Zelândia informou sobre uma grande chuva de meteoritos à hora da ignição e achamos que seja essa a causa. Chuva de meteoritos? Teoricamente é possível. Qual é a perspectiva, Mac? Sombria. Todo o Hemisfério Sul está ameaçado. Há uma conferência científica de emergência na ONU. Estão discutindo ininterruptamente o problema. O presidente quer você aqui em Washington já. Quando pode chegar? Preparar o subvoador para o lançamento imediato. Certo. Devo chegar aí em coisa... em coisa de seis horas. Ótimo. Pode trabalhar no problema durante o voo. Eu lhe darei os dados pelo rádio. Boa sorte. Certo. Câmbio final. Eu vou fazer uma valise para o almirante. O subvoador está pronto para a partida. Ótimo. O computador Mirim está funcionando? Sim, senhor. O computador Mirim está funcionando? Sim, senhor. Muito o que pensar antes de chegar a Washington. Posso estabelecer o curso automaticamente. É seguro viajar com aquele fogo lá em cima. Eu logo descobrirei, não é? Senhor, tudo verificado e pronto para a partida. Obrigado, mestre. Nada. Preparar o lançamento do subvoador. Vamos, senhor. Como é que não conseguiu fazer twenty- é muo." Certo. O tipo de pressionamento. O último registro de temperatura da superfície. 35 graus e estamos praticamente no Polo Sul. Não gostaria de estar perto do Equador. Ainda parece ruim? Pior. Quais são suas ordens? Estabelecer curso para o norte e livrar-se de mais icebergs. A meia velocidade. É só? Sim, é só. O almirante tentará resolver tudo. Não. Não, Max. Estou com o piloto automático. Vamos trabalhar no problema. Já cruzou o Equador? A coisa de 30 minutos. Não há mais fogo. O céu está limpo. As coisas estão piorando cada vez mais no sul. A temperatura subiu mais 2 graus. Conseguiu alguma coisa com seus cálculos? Bem, acho que estou numa pista. Estou tornando a verificá-la agora. Espero que tenha os dados prontos quando chegar ao Washington. Espero que tenha razão. Devo mesmo dizer... Que o que precisamos é um milagre. Câmbio final. O cinto de radiação candente continua a queimar uma trilha de destruição por todo o Hemisfério Sul. O resto do mundo observa horrorizado o calor terrível que incendeia a Nova Zelândia e a Argentina. Milhares de mortes já foram registradas. E as populações temerosas do Hemisfério Norte observam e aguardam com um horror crescente. Sem saber se ou quando o desastroso fogo se espalhará a sua metade do mundo. Entre mentes, líderes mundiais e as maiores mentes científicas continuam seus esforços para evitar o desastre total. Subvoador à torre do aeroporto nacional. Peço permissão para pousar. Oficial, prioridade A. Câmbio. Subvoador 1. Livre para aterrissagem. Usar a pista 14. Eu digo que podemos deter o fogo explodindo um dispositivo nuclear a 500 km no ar. Isso explodirá os gases incandescentes do campo magnético da Terra. Esse plano me parece perigoso. Claro, eu teria que estudar seus cálculos, mas, pelo que vejo, há muitas falhas. Eu concordo. Não lhe ocorreu que tal ato poderia detonar os gases do cinto sobre o Hemisfério Norte? A coisa exata que temos que evitar a qualquer custo? Naturalmente. O modo de evitar isso é escolher precisamente o momento certo e o ângulo exato para o disparo. O Almirante Nelson já fez os cálculos necessários. O míssil deve ser lançado exatamente às 16 horas. No dia 29 deste mês. O ponto de lançamento, latitude 50 graus ao sul, longitude 125 graus a leste. Senhores, isso é exatamente aqui. Aqui mesmo. Eu soube que o Civil já está equipado com o míssil necessário para o disparo. É verdade. Nosso único problema é levar o Civil à posição de disparo. Vai ser uma corrida apertada. Mas não é impossível. Eu avisarei Crane pelo rádio para partir a toda velocidade. Voltarei no SV1 ao seu encontro. Irá no SV1, Almirante, mas não sozinho. Eu não tive chance de lhe dizer antes, mas não está autorizado a tomar qualquer medida sem aprovação do Conselho de Segurança da ONU baseados na recomendação do Comitê Especial de Investigação. O Dr. Calton, o Dr. Webber e eu mesmo. Agora fomos apontados pelo Conselho de Segurança com aprovação do Presidente. E sem demora, Almirante, deve ordenar seu submarino que parta para o ponto de disparo. Mas nós três estaremos a bordo para informar a ONU. E eles a seu turno decidirão se devem acionar o disparo ou não. O mundo está a ponto de pegar fogo e nós nos emaranhamos em burocracia. Muito bem. Vamos andando, senhores. O Céu está completamente claro até aqui. Ainda estamos ao norte do Equador. Verá as chamas logo, logo. Mas não há qualquer sinal delas nos céus do norte. Você não compreende, Nelson. Devemos manter a coisa assim. Não podemos fazer nada que arrisque a disseminação do fogo. E deixamos todos no hemisfério sul morrer? Eles não vão morrer. Não todos eles. Dr. Webber, pode ser uma autoridade em gases desde os mais inofensivos aos gases solares. Mas neste caso está errado. Os próximos dias determinarão isso, Almirante. O Dr. Webber calculou que os gases do cinto se queimarão quando a temperatura atingir exatamente a 70 graus. E quando isso vai ocorrer? Bem, nossos computadores calculam que alcançará tal calor às cinco horas. Hora local do dia 29. Apenas uma hora tarde demais para disparar o míssil. E se Webber estiver errado, tarde demais para deter o fogo. Mas eu não estou errado. Eu jogo a minha vida nisso. Todos nós jogamos as nossas vidas, Dr. Olhem à frente. Estamos cruzando o Equador. Subvoador ao Civil. Estamos nos aproximando. Dê-nos um sinal de localização para podermos chegar. Sim, senhor. Sinal de localização acionado. O calor está insuportável. O S-V1 aguentará? Aguentou quando fui para lá, mas... Está mais quente agora. Nelson, olhe! Use CO2. Tentarei manter a altitude. Oole? O oo! Não. Não. E assim, pam! O aqui, pessoal. Olhem! Isto é um instability! . 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 Eu tenho que ir para o resto do caminho subterrido. Ok. Nossa posição é mais ou menos esta. Temos que chegar a este ponto exato... antes das dezesseis horas depois de amanhã. É uma distância muito grande. Teremos que ter muita sorte para chegar lá, Almirante. Temos que chegar. Nós já estamos a toda velocidade. Não vai fazer diferença se chegar lá ou não. Só o Conselho de Segurança pode autorizá-lo a disparar o míssel. Antes de chegarmos às coordenadas, Dr. Weber, espero ter essa autorização. O Conselho de Segurança vai basear-se na recomendação deles. São as minhas instruções. Dr. Weber já declarou sua posição. Eu já cheguei à minha. Acho que devemos votar, então. Comandante? O plano de Nelson. Bem, obviamente o Dr. Weber vota pelo próprio plano e eu voto pelo meu. São dois contra o senhor. Isso deixa a coisa em suas mãos, Dr. Carlton. Há muitos fatores a serem considerados. Eu estudei os seus cálculos, Nelson. Eles parecem fazer sentido, mas o risco. Se queremos uma decisão do Conselho de Segurança, terá que se resolver de um modo ou de outro. Se ele estiver errado, o mundo inteiro desaparecerá. Se o erro for meu, pelo menos a maior parte, o densamente populoso Hemisfério Norte terá uma chance de sobrevivência. E eu não estou errado. Só há um modo para você votar. Preciso de mais tempo. Eu não posso votar agora. Muito bem. Senhores, vamos esperar até que cheguemos às coordenadas. E isso é tudo por enquanto. Bom dia. Bom dia. Alô. Eu sinto muito, mas este compartimento é proibido. Desculpe. Eu queria ver o lugar onde o míssel será disparado. Isto é, se for disparado... Será disparado, sim. Bem, aguardaremos para ver. Não vai ver nada aqui. Será disparado da sala de controle. Realmente? É um dos tais mísseis nucleares. Se não se importe, eu vou... Eu já estou saindo. O senhor foi muito gentil. Meu anel deve tê-lo arranhado. Pode deixar. Foi sem intenção. Desculpe. 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 O chave continua subindo. Terão que nos deixar disparar o míssel. Mas você não compreende. Todo o hemisfério se queimará, pegará fogo se não agirmos. Ou o mundo inteiro, se nós o fizermos. Talvez. Essa é a palavra-chave. Mas nós temos que correr o risco. Não podemos ficar parados ante a morte de milhões de inocentes. O que é isso? É uma decisão grande demais. Nós não podemos chegar a ela por emoção. E que outro meio nos resta agora? Eu sinto muito, McKendrick. Eu preciso de mais tempo. Parks, ligue o resto disso para toda a nave. Sim, senhor. Enquanto em Melbourne, vários incêndios ocorrem na zona comercial. A lei marcial foi declarada num esforço para conter as inúmeras mortes que já resultaram da tremenda catástrofe. Notícias da Bolívia indicam que aquele país foi particularmente atingido, causando inúmeras... O que é isso? Vocês ouviram? Se esse fogo se espalhar pela outra metade do mundo, será adeus para todo mundo. Todo mundo. Temos 18 horas para chegar lá. Pode ir a maior velocidade? Não por esse espaço de tempo. As máquinas não aguardariam. Bem... Nós podemos fazer a coisa assim. Mas será apertado. Entre. Eu me desculpe, Adel. Eu não sabia que você estava ocupado. Ah, está tudo bem, Max. Eu só queria dizer que... Eu já estava me acorrendo de Carlton até amanhã. Ele é uma garota de raça, mas acho que eu quase me disse que ele estava no voto em meu lugar. Eu espero que você possa fazer isso. Então, eu conheci Webber no Corridor, até o dia. Ele sabe que eu trabalhei com Carlton e ele está preocupado. Mas foi um erro, Mac. Webber é um cara muito gostoso. Eu não me engano, se eu fosse você. Eu acho que você é certo. Mas ele me engança. Eu vou lutar por um tempo. Boa noite, Lee. Boa noite. Boa noite, Admiral. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fire in frame 42. Fire the tail on the double. I see. Frame 42. о look at me aqui. Me dá a bela. Áalboa, lantez! . . . . . . How was he? He swallowed a lot of smoke. Take him down to sickbay. There is no hurry now, sir. This man is dead. . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL Todas as escotilhas do Congrés estão abertas. Estamos retirando a fumaça da nave. Sim. Virante, vamos retomar o curso em apenas alguns minutos. Espero que ainda vale a pena. Alguma idéia da causa do fogo? Sim, senhor. O grupo de bombeiros acha que tenha sido uma ligação elétrica defeituosa. Uma terrível tragédia. Informe sua morte ao Conselho de Segurança da ONU e peça novas instruções. Almirante, não temos contato pelo rádio a uma hora. Muito bem. Mande os parques continuarem tentando. Sim, senhor. Perigo. Alta voltagem. Entrada proibida. A CIDADE NO BRASIL Oh. Buongiorno. Maestro. Oh. Buongiorno, maestro. Mais alguma notícia? Apenas um pouco mais do mesmo. Mas o pior já passou, mestre. Logo a temperatura subirá a 70 graus e o fogo queimará ele mesmo. Tem certeza? Sim, tenho toda certeza. Se apenas Nelson não puder tentar seu plano idiota... Se ele o fizer, eu o previno. O mundo inteiro será destruído. Oh, céus! Estou um trapo. Tanto você quanto eu, Kowalski. Quanto tempo resta nesse turno? Uma hora. É só isso. Bem, falta pouco tempo pelo menos. Já é alguma coisa. Olá, mestre. O que é que há, mestre? Por acaso, sabem... o que está acontecendo? Mas é claro que sim. Logo que chegarmos ao ponto exato, dispararemos um míssil e acabaremos com fogo. Não! Vamos detê-los. Não podemos deixá-los. Ei, mestre. O que há? Sente-se bem? Não se atreva a falar desse jeito comigo, Marusco. Espere. 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 Espere, mestre. O que houve? Você enlouqueceu! Espere. Atenção! O que está acontecendo aqui? Mestre de armas, alojamento de tripulantes. Surgente! Sim, senhor. Quem começou isso? Fui eu, senhor. Nós... Eu não suporto a ideia desse plano. É assassinato em massa. É o fim do mundo. Tenente, alguém... alguém tem que impedir o almirante. Não fale uma coisa assim. Vê o estado dele? Ficou louco. Escolta esse homem até o capitão. Mas eu... Eu... À vontade. Eu ouvi uma discussão. Houve alguma briga? Uma briga? Oh, não. Nós estávamos... Estávamos só brincando, não é, Larry? Claro. Nós fazemos isso sempre. Sabe como é? Sim. Eu sei. Tripulantes... Sob terrível tensão. Muitas coisas podem acontecer. Todos estamos... Sob tensão. Mas nós aguentaremos, não é mesmo? Não. Nega a acusação, mestre. Não, senhor. Atacar um oficial superior é ofensa séria. Você bem sabe. Sim. Sr. Morton, cabe lhe proferir acusações. Eu acho que não o farei, capitão. Na minha opinião, ele não era responsável pelos próprios atos. É verdade, mestre. Não, senhor. Olhe para os olhos dele. Mestre, eu vou mandá-lo para a enfermaria. Quero que o doutor o examine completamente. Sim, senhor. Leve-o. Não posso acreditar. Pobre McKendrick. Uma morte trágica. Trágica. Bem, eu sinto tanto quanto o senhor a respeito. Mas tem havido milhares de mortes trágicas. Em algumas horas haverá milhões, se nós não agirmos. E quanto tempo ainda nos resta? Em cinco horas chegaremos às coordenadas. Se chegarmos a tempo, podemos salvar essas vidas. O Conselho de Segurança autorizou-o a disparar? Não podemos disparar. A decisão terá que ser por voto. Seu, de Weber e meu. Sua decisão está tomada, a de Weber também. Na verdade, o que diz é que toda essa história agora depende de mim. Eu lhe dei todos os fatos. Não há mais argumentos, pró ou contra, do que mais precisa para se resolver. Coragem, eu suponho. Quantos milhões de vidas dependem de minha decisão? Nenhum homem deveria ter o peso de uma decisão dessas nos ombros. E eu não posso fazê-lo. Na verdade, está sentindo pena de si mesmo, não está? As vidas dos outros em jogo nada significam. Está pensando apenas em você. Em como é injusto que tenha que tomar uma decisão. Oh, eu quero admitir, é isso ou não, você já tomou sua decisão. Ao recusar-se a votar, está endossando o plano de Weber e viverá com o arrependimento o resto de sua vida. É verdade, não é? E tudo o que disse a meu respeito, todas as suas palavras. Tomar uma decisão dessas, de um modo ou de outro, me deixa doente. Literalmente doente. Mas eu tenho que votar. E o farei. Prossiga. Prossiga. O seu plano, é claro. Vou chamá-lo, faremos isso oficial. Não. Eu prefiro dizer a ele. Se eu posso enfrentar a decisão que tomei, posso enfrentá-lo. E essa, meus senhores, é a situação. Dou-lhes a minha palavra, como homem da ciência e como perito em tais assuntos. Se permitirem que o míssel seja lançado, estarão destruindo o mundo inteiro. Eu os deixo com esse pensamento. Não há mesmo mais nada a dizer. Muito bem. Ouviram o que o homem disse? Não é um idiota qualquer da rua. Ele é um homem famoso. Certo, Ray? Certo. Não sei quanto ao resto de vocês, mas eu tenho planos de viver muito ainda. Não vou deixar que ninguém jogue isso fora. Especialmente com uma teoria complicada que eu nem entendo. E quanto aos nossos familiares, os nossos amigos, vamos ficar aqui sentados todos e deixar que eles morram? Ou vamos tomar uma atitude? Oh, Carlton. Eu estava mesmo à sua procura. O tempo está se esgotando. Logo, você terá que tomar uma decisão e pôr um fim a essa loucura. Eu sei. Estive tentando encontrá-lo para lhe contar. Eu já tomei uma decisão. Ótimo. Então, parece que vamos resolver tudo. Eu votei no plano de Nelson. O momento não é para brincadeiras, Carlton. Falo seriamente. Não posso permitir que comente esse engano. Pense no que está fazendo. Eu sei o que estou fazendo. Já estou resolvido. Sim. Já percebi isso. Mas... não é preciso fazer a votação já? Ainda há três ou quatro horas. Por que adiar, então? Nada me faria mudar de ideia agora. Eu estou compreensivelmente abalado por isso. Você tem um cigarro? Acho que sim. Obrigado. Sinto muito. Vem aqui. Socorro! Socorro! Boca! 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 Meu Deus! Escológico Trenca. tenthoppoint dos Okayo. A CIDADE NO BRASIL Como o acumulador explodiu, afinal de contas? O Dr. Carlton entrou aí por engano. Onde está ele? Força total de volta. Muito bem, dispensar o grupo. Vamos voltar imediatamente. Vamos voltar imediatamente. Não podemos. A engenharia acaba de informar outro problema. Quando o acumulador principal explodiu, uma das turbinas de jato especiais foi ajetada a bambordo. Pegue outra do depósito. Não há nenhuma sobressalente. É o tipo de acidente que não tornaria acontecer em 100 anos. Sem a sua turbina, nós ficamos parados no mar. Deve estar no fundo. Se pudéssemos, encontrá-la. Temos que encontrá-la. Prepare-se os mergulhadores. Eu mesmo os conduzo. Sem dúvida. Grupo de mergulhadores a postos. Grupo de mergulhadores a postos. Grupo de mergulhadores a postos. Grupo de mergulhadores. Você está bem? Sim, amirante. Estou bem. Parece que está em ordem. Mandaria a engenharia a instala-la imediatamente. Que o façam depressa. Sala de máquina. Vou verificar todas as válvulas de segurança. Quero a máxima velocidade. Sim, senhor. Lee, o relatório da enfermaria sobre o mestre Sharkey... O que tem? Estava fortemente dopado. Dopado? Mas com o quê? O doutor ainda não sabe o que era a droga, mas disse que o tornou um louco furioso. Posso entrar? Sim, senhor. Podem trazê-lo. Você está bem? Eu... Eu ainda estou trêmulo, capitão, mas estou bem. Está descansado, Padilla. Oficialmente, ele ainda é prisioneiro. Você mudou de ideia sobre retirar a acusação? Afinal, foi em você que ele bateu. Estranho. Eu não consigo me lembrar de nada. E você, mestre? Também não, tenente. Mestre, é o seu turno. Nós precisamos de você. Sim, senhor. Chip. Sim, senhor. Eu vou falar com o almirante e assuma aqui. Sim, senhor. Dez minutos. Quanto falta para chegarmos às coordenadas? Estamos a uma velocidade fantástica. Devemos chegar lá dentro de oito minutos. E o míssel? Está pronto. Mas com as comunicações em pane, e quanto à autorização? Esqueça a autorização. Eu assumo total responsabilidade pelo disparo. Um momento, rapazes. Não sabem o que estão fazendo. Não tente nada, almirante. Ou eu atiro. O que há com vocês? Afinal, fique de mãos para o alto. Vamos impedi-lo de disparar o míssel. Não vamos ficar parados e deixá-lo destruir o mundo, almirante. Vamos trancá-los aqui até que passe o momento do disparo. Reúna um grupo e rumo para lá depressa. Sim, senhor. Muito bem. Vocês também. Depressa. Venham. Muito bem. Parem. Peguem-nos, rapazes. Larguem as armas. Almirante, aqui é Morton. O senhor está bem? Sim, Chip. Qual é a nossa posição? Chegamos às coordenadas. Coordenada parada total. Já irei para aí. Sim, senhor. Parar máquinas. Manter nível. Preparar disparo do míssel. Sim, senhor. Levem esses homens para o cárcere e prendam-nos até após o disparo. Depois eu quero que os levem à enfermaria para exames. Levem esses homens para o cárcere e prendam-nos até após o disparo. Depois eu quero que os levem à enfermaria para exames. Levem! Levem! Não! Pare aí mesmo! Abaixa essa árvore. Se alguém consertar esse painel, eu deixo cair a granada. Não seja idiota. Se destruir esse submarino, morrerá conosco. Eu sei disso. Eu já matei dois bons homens, Nelson, para detê-lo. E estou disposto a matar mais cem para evitar que lance esse míssel. Não. Está quase terminando, Almirante. Não! Não quer realmente morrer, como eu também não. Pegue um detonador automático. De operação. Preparar um míssel nuclear para o disparo. Do que tiver? Vamos! Se� mais para o nosso lugar. Se inscreva no canal. O nosso é para! Não é! Não! Vamos! Se inscreva no canal! Vamos! Nos as mesmas! Vamos! Vamos! Mais trinta segundos, Almirante. Mais trinta segundos, Almirante. O tempo se esgotou, Almirante. O tempo se esgotou, Almirante. Mais trinta segundos, Almirante. Lá está o capitão. Parece bem. Vamos ajudá-lo. Como está você? Meio destruído. O que aconteceu a Weber? Ele pegou todo o impacto da explosão. Pode imaginar o resultado. Sim. Riley Kowalski? Eles receberam a mesma dose da droga que você. Weber e seu anel novamente. Eles já estão bem. E o fogo já terminou. Já me sinto melhor. Nós também. Acredite. E o fogo já terminou. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL